Música Gente, muito estranho, olha só, é cedo, parece, diz Alessandro que é uma lua, sabe, aqui, mas olha só, olha como vocês estão vendo, como está claro, parece uma lua cheia, vocês estão vendo? Ali no céu, é muito, muito, muito estranho, a gente nunca viu esse tipo de fenômeno, para a gente é um fenômeno que está acontecendo, vocês sabem que está acontecendo muita coisa estranha no céu, em vários lugares, não é só aqui, e é muito, muito, muito estranho, vocês estão vendo como está claro ainda, e é uma lua, é uma lua cheia, Eu vou ver até se eu consigo aumentar aqui, e sem prejudicar o vídeo, que eu não gosto de aumentar muito não, vai, o passarinho está ali na coisa cantando, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui, aproximar, está vendo? Aí todo mundo vai falar assim, ah, é a lua, é uma lua, não deixa de ser uma lua, mas isso não é horário da lua, a lua resolveu sair cedo e dar uma volta aqui no céu, a lua cheia ainda, nunca ouvi isso, A gente já cansou de ver lua cheia, por volta de 8 horas da noite, 9 horas da noite, entendeu? Nascendo lá no canto, e também não é ali no meio do céu, onde está, não é, cadê isso, não é aqui? A exposição da lua no céu, está vendo? Muito, muito, muito estranho, como a gente está falando para vocês, a gente da internet, está acontecendo muitos fenômenos estranhos no mundo, sabe? E agora eu saio aqui, ó, estarei aqui no quintal, aqui na varanda dos fundos, e eu deparei com essa lua, lua durante o dia, de tarde, né? Olha, acho que quando é a tarde da nuvem, está para chover, eu vou dar uma pausa no vídeo aqui, depois eu gravo mais um pedaço, se der para gravar. Gente, ó, lá está aparecendo ela de novo, ó, só que, gente, parece que ela está parada no mesmo local. Vocês estão vendo? A lua, quer dizer, eu estou chamando de lua, né? Mas ela está parada no mesmo local. É, lua cheia, mas ela está parada no mesmo lugar. Ela não andou para cá, a nuvem que cobriu ela, parada no mesmo lugar. Vou botar aqui para vocês terem uma distância do local que ela está, olha só, olha a ponta daquela casa ali, está vendo? Não sei se vocês conseguem ver, para ficar identificando. É uma lua que parece que está parada no mesmo local, tá? Eu vou, assim, eu estranhei muito porque está de dia, né? É de tarde, né? E essa lua, ela já está, seria o quê? Eu não vou dizer na metade do céu, mas ela está 25% acima do local de nascimento. Mesmo assim, fora do local que é habitual da lua aparecer, entendeu? Olha lá, está parada. É, a lua resolveu dar uma volta mais cedo no céu. Só, gente, que ela está parada, ela não está em movimento. Olha o reflexo daquela nuvem ali, pela claridade da lua, né? Dessa bola aí que eu estou chamando de lua. Mas é uma bola que está no céu, né? E ela não está, ela não está em movimento, ó. É a nuvem que está na frente dela, é que está em movimento e está cobrindo. Ou se ela está em movimento, está muito devagarzinho, porque no Ilk não é habitual, tá, gente? Olha só, está se escondendo de novo. Ó, daqui a pouco ela vai aparecer ali. E é o que eu estou falando também. Quer dizer, eu não estou podendo afirmar se ela está em movimento ou não. Mas é muito estranho, é muito estranho isso. Vou deixar aqui, ó, eu procurei aproximar o máximo possível. É que, Alessandro, bate aí não. Não, Alessandro. Não, meu filho, eu estou gravando aqui, vai me atrapalhar aqui. Não, deixa eu acabar de gravar essa bolota, essa bolota aqui no céu. Gente, está atrás da nuvem, tá? Está na mesma direção. Como eu estou falando para vocês, eu estou gravando com o meu celular. Meu celular, ele não tem assim, ó. Ele não é moderno, moderno, tá, gente? Então, é, aproximei o máximo que pude, né? Está atrás daquela nuvezinha ali. Vem, quer ver? Olha lá, ó. Eu vou continuar gravando aqui, porque ela vai aparecer de novo, senão não... Está vendo? Até a nuvem, acho que resolveu ficar parada agora. Mas está aparecendo devagarzinho, está subindo devagarzinho. Muito, muito, muito estranho isso. Eu vou... Daqui a pouco eu vou colocar esse vídeo no ar. Eu fico vendo, às vezes, na internet, as pessoas falando de coisas que estão aparecendo no céu no mundo inteiro. E eu sempre, querendo ver, querendo ver, eu sempre olho muito para o céu, sabe? E resolvi. Aí eu sei que muita gente vai falar, mas é a lua. Gente, mas isso não é hora da lua dar a volta no céu, não. Tá? Não é o horário da lua, está aqui quase na metade do céu já. Se eu fosse dividir o céu por 100, eu diria que está a 25%, sabe? De altura. Olha lá, vocês estão vendo? Aí o pessoal vai falar, mas é a lua. Tá, é a lua, não deixa de ser, mas é o horário, sabe? É completamente compatível, né? Eu acho que a lua se adiantou muito para sair. Se é que é a lua, né, gente? A gente não sabe esses fenômenos que estão aparecendo no céu. Vocês estão vendo como é que está ficando. Né? É aquela coisa que é lua cheia, né? Mas o horário da lua aparecer aqui, aqui na nossa cidade, é por volta de 8 horas da noite, gente. E realmente quando a lua, 8, 9 horas, quando a lua aparece, principalmente a lua cheia, já está bem escuro, bem escuro mesmo. E está claro, o dia está claro. É, já é de tarde, né? Mas olha, para vocês terem uma noção, olha a altura que a lua está. Para eu puxar para baixo assim, a lua está aqui, ó. Tá vendo, ó? A altura, não dá nem para a gente ver ali a parte de baixo do céu. De tão alta que já está essa lua. Se é que é a lua, né? É mais um fenômeno aí no céu aí. Gente, eu estou gravando de cabo frio, tá? A gente está aqui no caminho de Búzios. Eu estou gravando essa lua aí... Estranha, tá? O máximo que a gente pode falar é que ela é estranha para o horário que é, tá, gente? O horário que essa lua está aparecendo aí, tá? É, é mais um fenômeno, né? Deixar aqui... Eu estou ainda impressionado, tá? Impressionado de... Para mim é um fenômeno, é um fenômeno que está acontecendo. Eu nunca vi isso, tá? Durante toda a minha vida eu nunca vi isso, nunca vi. E a lua é assim, nesse horário, nesse horário, tá, gente? Vocês podem ver, ó, a nitidez do céu, a claridade do céu, tá vendo? Né? E a nitidez dessa lua. Aí vocês vão falar, ah, que a gente está na primavera, indo para o verão. Então, gente, eu nunca vi, eu nunca vi. E vocês podem ver que o tempo está até nubrado, estava até chovendo um pouco, né? É, vocês podem olhar aqui, ó, as gramas todas molhadas, entendeu, ó? Né? Que choveu, assim, está fazendo calor, está abafado, mas estava chovendo um pouco. Né, Elis? Tá, ó. Aí está o vídeo, né? E aí, não foi depois? O que é isso? O que é isso? O que é isso?